E aí, mano, de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, se eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo pra fazer aí um resumão da nova atualização do World Truck Driving Simulator que pode estar saindo hoje, demorou, rapaziada? Então eu vou estar fazendo um compiladão, vai estar saindo hoje ou no máximo amanhã, por informações que eu recebi aí, galera, de um grupo privado do World Truck Driving Simulator, pode ser que o jogo saia hoje ou saia amanhã, demorou, rapaziada? Então eu vou estar fazendo aqui um compilado pra vocês de informação, essas são informações, como eu já disse, que eu recebi do grupo privado do World Truck, rapaziada, ou seja, pode ser aí, vamos dizer aí, 80% verdade, demorou, rapaziada? Porque, como eu já disse de novo, né, repetindo pra vocês, foi de gente de dentro do grupo do World Truck, demorou, rapaziada? Então se você é novo no canal, chega se inscrevendo aí, deixando o like de vocês, que isso me ajuda muito, demorou? E bora pro vídeo de hoje. Bom, a gente vai estar começando a falar da ordem, tipo assim, da primeira novidade até a última novidade que a gente tem antes da atualização, demorou, rapaziada? Então, vamos que vamos. A primeira coisa que a gente já sabe, né, que a gente sabia faz tempo, é a atualização com a nova cidade aí do Rio de Janeiro, né, rapaziada? Vai estar vindo aí a cidade do Rio de Janeiro no jogo aí, que é uma cidade que está ficando muito top, rapaziada. Vou estar fazendo esse vídeo pra vocês, vou estar soltando aí umas imagens aí no meio do vídeo, demorou? Pra vocês estarem conferindo aí as novidades, demorou, rapaziada? Estou aqui com esse titãzão aqui, ó, top demais, sério, louco, mano, skinzinha braba. E, rapaziada, vamos estar pegando a estrada aqui e começando a falar da novidade, então, vamos lá. Primeira cidade aí que foi falada foi a cidade do Rio de Janeiro, rapaziada, que vai estar saindo aí na próxima atualização, cidadezinha do Rio de Janeiro, top demais, está ficando, vocês estão vendo aí a imagem passando na tela de vocês da nova atualização aí. Rapaziada, tenho que dizer pra vocês que eu curti demais, mano, a serra, a nova cidade do Rio de Janeiro está ficando muito bem feitinha, tá ligado? Então, está muito top mesmo a cidade do Rio de Janeiro. Foi uma das primeiras coisas anunciadas pela Dynamic Games que iria vir no jogo, já faz um tempo já que está sem atualização. Essa atualização vai vir bem completa, então, se esse vídeo ficar meio longo, é porque a atualização vai ser completa, então, fica aqui comigo até o final, demorou? Então, vamos lá pra segunda coisa que foi anunciada, rapaziada, você agora vai poder arquear e colocar lameiro na carretinha dois eixos, rapaziada, que na primeira atualização que veio esse negócio de arquear aí, não tinha carretinha dois eixos ainda, não sei se foi por algum problema ou o que que foi, mas não veio a carretinha dois eixos, a opção de arquear e de colocar lameiro. A terceira coisa que foi anunciada, eu não sei se já estava nos planos ou se foi umas coisas que eles decidiram depois de fazer a cidade do Rio de Janeiro, mas na serra, descendo para o Rio de Janeiro, vai ter agora vários radares, rapaziada, vai ser uma serra controlada por radares, o que vai trazer uma realidade bem da hora mesmo para o jogo e só pegando um gancho aqui, o World Truck Driving Simulator, mano, está ficando muito bem feito, já era um jogo bem feito, tá ligado? Agora está ficando melhor ainda, mano, a cada dia que passa os caras estão inovando e tal. Creio que em breve a gente vai ter alguma coisa aí sobre o multiplayer, rapaziada, é só uma previsãozinha que eu estou fazendo para vocês aqui, mas creio que em breve a gente já vai ter a versão multiplayer aí desse jogo para a gente estar jogando, mano. Então, e bora para a nova novidade agora, essa novidade eu trouxe um vídeo aqui no canal, rapaziada, que é a novidade dos faróis dos carrinhos do... como que diz? Dos carrinhos do trânsito mesmo, tá ligado? Vai vir faróis novos, né, um farol mais forte para você ver eles mais de longe e tal. Ficou bem bacana mesmo, parece farolzinho de xenon, mano, aquele farolzinho forte da pega. Muito bonito mesmo, tá, esse farol. A outra novidade, um pouco mais recente... Bati o caminhão aqui. Um pouco mais recente, rapaziada. Foda, estou falando muito rapaziada, né, mano? É foda. Mas é isso aí, a atualização já um pouco mais recente é a do celular. Sim, agora a gente vai ter um celular no jogo, mano. E como vai funcionar esse celular? Você vai conseguir solicitar serviços por ele, como Reboque ou Vfret, pelo que eu estava olhando, Vfret. E também ver o último lançamento das finanças, rapaziada. Salvar o jogo e etc. Foi o que foi falado pela galera da Dynamic Games. Ou seja, mano, pensa bem, você vai conseguir ver os últimos lançamentos de finanças, mano. Tipo, você vai conseguir agora controlar mais ainda as suas viagens e tal. Saber quanto você está ganhando, quanto você está gastando. O que é uma coisa muito top mesmo. É como se fosse um aplicativo do banco. E cada abastecida que você faz vai ter lá. Cada frete que você faz cai lá, entendeu? Tudo como se fosse um aplicativo de banco mesmo. Bem top mesmo. Gostei demais dessa novidade. Bora para agora as duas últimas novidades, mano. A penúltima é o pente na turbina. Você vai ter a opção de colocar agora pente na turbina do caminhão. Vai ser também um som customizável. Vai ser o som de pente na turbina. Uma novidade aí muito foda que não tinha no World Truck Drive Simulator. Muita gente estava pedindo, né? Até para colocar o barulho de pente na turbina, rapaziada. Eu estava fazendo isso, tá ligado? Foi uma ideia que eu tive e eu acho que ninguém mais teve. Que era colocar o barulho de pente na turbina na buzina. Ou seja, você fazer um videozão aí para colocar no status aí ou no YouTube mesmo. Você vai, acelera o caminhão, parte de marcha e dá uma buzinada. Aí o negócio vai vir com o pente na turbina, tá ligado? Da hora demais. Agora que eu dei essa ideia aí. Ah, agora se bem que agora já é tarde, né, mano? Agora não adianta mais. Mas é uma ideia bem bacana aí para vocês, hein? E agora por último, rapaziada, mas não menos importante. Vai vir um DAF na nova atualização. Sim, rapaziada. Um caminhão novo, um DAF vai estar vindo aí na nova atualização do World Truck Drive Simulator. Caminhão que está muito bem modelado. Como vocês estão vendo aí foto dele na tela passando para vocês aí. Um caminhão que eu achei muito bonito. E eu esperava, mano. Tipo, não ia vir caminhão nessa nova atualização, tá ligado? Porque geralmente quando vem caminhão não vem cidade. E quando vem cidade não vem caminhão. E dessa vez está vindo, tipo, quase tudo numa só. Só faltou uma carreta aí. Eles inventaram alguma carreta para colocar o rodotrem. Tem, né? O rodotrem tem. Ah, tinha que parar na polícia aqui. Nem vi. O nove eixo tem. Pô. Qual a carga que vocês acham que está faltando, rapaziada? Deixei aí na descrição aí para a gente estar vendo qual carga que está faltando. Agora aqui de cabeça eu não estou lembrando nenhuma, não. Ó, eu vou simular mais ou menos para vocês como é que nós fazia, mano. Como é que eu fazia, na verdade, ó. Pegar aqui, ó. Ligar o caminhão. Aí o gato tem uma primeirinha aqui, ó. Aí vamos sair, ó. Pá. Aí ele vai trocar de marcha. Você meio que dá uma apertada forte na buzina. Aí segunda. Aí você dá outra apertada forte na buzina terceira, tá ligado? Aí entra nas marchas como se fosse pente na turbina, rapaziada. Que está ficando bem top mesmo. Ainda mais se você liga o freio motor também, aí fica... Aí fica doido, hein, mano. Você é louco. Fica o freio motor, né, fazendo aquele espirro. E aí o pente da turbina. Piando. Então, rapaziada, é isso do vídeo de hoje que eu tinha para trazer para vocês, mano. Essas são as novidades aí. Putz, perteu o freio de mão. Essas são as novidades aí mais recentes que a gente tem no jogo aí. Demorou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, como eu já disse no começo do vídeo, deixa o like de você e se inscreva no canal, que isso ajuda muito. Demorou, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui.